Já imaginou pagar caro em um eletrodoméstico e quando o produto chegar perceber que ele não era nada disso do que estava esperando? Pensando em ajudar você a evitar esse tipo de situação, nós do Comprou Avaliou fizemos uma lista com as 5 piores geladeiras do mercado atualmente. Lembrando que respeitamos imensamente todas as marcas citadas no vídeo e deixamos claro que tudo que for produzido durante o vídeo não são achismos de nossa equipe, e sim experiências de pessoas que adquiriram os produtos. Número 5. Consul CRA 30F Ela possui 261 litros de capacidade para guardar os alimentos, sendo perfeita para cozinhas com pouco espaço. Nela você encontra congelador, lugar para verduras e legumes, bebidas e compartimento extra frio. Mas apesar da marca dizer que entrega um bom espaço interno, não foi bem isso que os seus consumidores consideraram sobre o modelo. Além de uma capacidade interna pequena, sua tecnologia que permite descongelar a geladeira com apenas um botão pode lhe causar estresse, pois muitos compradores relatam que ela no momento em que descongela, molha toda a cozinha, e isso sem contar com a quantidade de água que fica dentro do produto. Agora indo para o quarto lugar, nós apresentamos a Brastemp BRM54HB. Seu acabamento se mostrou bem satisfatório com suas portas em nox e laterais em vox, mas em contrapartida ela acabou trazendo um mega ponto negativo para quem possui uma cozinha mais apertada. Sua dissipação de calor acontece pelas laterais, podendo gerar desconforto. Outros pontos que merecem ser destacados são em relação a sua tubulação em alumínio, que tem uma durabilidade menor quando comparada a outros modelos, e também sobre o seu compressor que trabalha com o gás R600, com uma duração média de 3 anos. Já em terceiro lugar nós temos a Electrolux TF55S. Ótimo espaço interno, design moderno, essas características podem te levar a acabar comprando esse refrigerador aqui. Mas realmente vale a pena? Como principal ponto negativo, a maioria de seus compradores relatam problemas com o sistema Frost Free do modelo, pois apesar da geladeira possuir esta tecnologia, muitos tiveram excesso de gelo dentro do congelador. Além disso, muitas pessoas também contam que houve a necessidade de descongelar e cuidar dela como uma geladeira normal, apresentando múltiplos defeitos. Para o segundo lugar, os consumidores escolheram a Panasonic BB53PV. Apesar de trazer uma economia de até 36% e muitas características positivas, o produto deixa a desejar em pequenos aspectos. Seu espaço interno é de fato grande, mas devido a algumas prateleiras ela acaba tendo esse espaço reduzido, o que trouxe insatisfação para alguns compradores. Além disso, sua pintura se mostrou extremamente frágil, arranhando com bastante facilidade e até mesmo levando o produto a descascar. Espere! Para evitar que você não faça nenhuma compra frustrante, nós criamos vários guias de compras para ajudar você a tomar a melhor decisão de compra. Tem guia das melhores geladeiras Inox, Frost Free e outros modelos. Basta clicar em um dos links que estão na descrição após terminar de assistir esse vídeo. Continuando! Agora, para ocupar o primeiro lugar, foi selecionada a Brastemp BRO80AK. Com uma fabricação de gelo mais lenta do que a normal e grande dissipação de calor nas laterais, que pode ser um grande incômodo para alguns, o produto carrega consigo pequenos detalhes que podem levar o seu consumidor a desanimar. Como uma forte característica do modelo duas portas, essa geladeira possui um lado mais difícil de abrir do que o outro, podendo dificultar a praticidade do dia a dia. Além disso, o barulho do seu motor demonstrou-se muito alto para muitos compradores que reclamaram da quantidade de barulhos produzidos pelo refrigerador. Você já teve problema com alguma marca de geladeira? Conta pra gente a sua experiência aqui nos comentários. Vale lembrar que esta lista está baseada em avaliações reais de compradores. E se você estiver procurando os melhores produtos do mercado, é só acessar no primeiro link da descrição para acompanhar a nossa lista atualizada com as melhores geladeiras do ano. Um beijo e até a próxima!